A ideia aqui é comparar dois produtos que funcionam como primer de duas blogueiras brasileiras. Esse aqui é o Elixir Mermaid, BT Mermaid, e esse aqui é o Crystal Tears, da Mari Maria. Esse da Bruna, esse da Mari. E eu quero ver o que fica mais bonito no rosto. Então, vamos ver? O da Bruna Promete. O da Bruna Promete. Deixar a pele hidratada, iluminada e revitalizada. Textura aquosa, fácil de espalhar, absorvida pela pele. Pode ser usado como primer, antes da rotina de maquiagem, como passo da rotina de skincare. Olha que máximo. O ácido hialurônico presente na forma garante hidratação, além de suavizar as linhas de expressão. A embalagem conta com um conta-gotas que garante maior controle da qualidade e da quantidade do produto. O da Mari Maria diz o seguinte. Um sérum para face, olhos e pescoço. Contém partículas peroladas, ideais para trazer luminosidade à sua pele. Possui ativo vegetal, que estimula a produção de colágeno, elastina e auxilia na hidratação biológica da pele. Contém peptídeo de cobre, ativo poderoso no rejuvenescimento e regeneração da pele. Forma um filtro protetor na pele para minimizar a sensibilidade causada pelos fatores externos, como vento e poluição, hidratação imediata e ao longo do dia. Então, vamos ver. Eu passei antes o meu hidratante na região dos olhos e eu vou de Crystal Tears. Primeiro, do lado direito. Ele é bem mais espesso do que o da Bruna. Nossa, ele é um creme. Ele é realmente um creme. Bom, o brilho bonito, ele realmente entrega. Mas eu realmente não esperava essa textura. Estou acostumada com a da Bruna, que é bem levinho. E como ele disse que pode passar no pescoço, a gente passa no pescoço também. Vamos passar. E na metade do nariz, que o nariz também tem pele, né? Passei demais. A gente espalha de novo. Esse aqui, ele realmente tem uma textura... Aqui onde eu não passei, mas vocês veem que ele caiu? Ele dá uma textura bastante luminosa pra pele. Vamos ver. E agora o da Bruna. O da Bruna, ó. É líquido, líquido, líquido. É o que eu já estou mais acostumada. Eu gosto muito dele. Mas não me parece a mesma proposta do da Mari Maria. Porque você vê uma divisão bem clara. Mari Maria, BT, Mermaid. E o que é melhor, a gente vai ver depois quando eu passar a base. Tá bom? Eu vou me maquiar, deixar isso secar, fazer o olho. E eu volto pra gente passar a base junto. 2.000 anos depois. Bom, vamos ao teste da base? Esse lado, eu sinto que ele tá numa tonalidade mais fria. O brilho tá bonito. Esse aqui eu não vejo nenhum pigmento, nada de nenhuma mudança de cor. Vamos ver com a base. Que olha, gente. Eu não ganho nada com isso. Absolutamente nada. Mas essa base aqui é incrível. Essa base é da Rosinque. Gente, é muito maravilhosa. Essa base é a base. E aí? E aí? Vocês veem a diferença? Vocês conseguem perceber alguma diferença? Essa aqui, a minha pele tá mais na tonalidade que ela é. Aqui ela tá um pouco mais brilhosa. Achei que deu uma disfarçada maior nessa minha cratera aqui. É um suco lacrimal profundo, eu já aprendi, viu, Gi? Mas... Achei que deu uma suavizada. E aí? O que vocês me dissem? Crystal Tears ou Elixir Mermaid, BT Mermaid? Resultado final. O que vocês acham? Vou botar no mesmo tom de hoje. Maury Maria, Bruna Tavares. Qual o lado que ficou melhor na opinião de vocês? O que é isso? Vamos lá.